A menina que amava futebol, de Ilan Brenman, editora moderna, adaptação Cristiano Gouveia. Era uma vez uma menina chamada Ana, e a Ana gostava de brincar, de bonecas, de pular corda, de amarelinha. Mas Ana era apaixonada por futebol. A paixão pelo futebol começou quando a Ana foi assistir o irmão jogando bola com os amigos lá no campinho do bairro. Quando ela viu os dribles, as faltas, a felicidade com o gol e o abraço do time, ela se enfeitiçou. Desde então, a Ana foi presença constante nas partidas de futebol lá no campinho. E lá ela começou a estudar cada detalhe do futebol, as regras, as táticas, tudo. Um dia, antes da partida começar, a Ana criou coragem e perguntou para o irmão assim – Matheus, posso jogar? – A pergunta caiu como uma bomba no meio do campinho. Os meninos se entreolharam, até que um deles disse uma daquelas frases cheias de poeira e ultrapassadas. Ele disse assim – Esse jogo não é para você não, menina. A menina se entristeceu com a resposta e começou a sair do campinho. Os meninos todos fizeram cara de aliviados. Menos o Mateus, sabe? O irmão da Ana, que logo teve uma ideia e fez uma proposta para a irmã. O Ana, você quer ser a juíza do jogo? Os olhos da menina Ana brilharam de alegria e ela deu dois pulos. O primeiro pulo ela deu direto para a casa dela e o segundo ela deu de volta para o campinho. E ela estava com um apito na boca, com um relógio no pulso e com dois cartões no bolso. Um amarelo e um vermelho. Então, a menina Ana pegou a bola e levou ao centro do campinho. Pegou a moeda, jogou para cima e escolheu os lados dos dois times. Explicou todas as regras e, finalmente, deu o apito para o início da partida. Ai, foi um jogo fabuloso, incrível! Teve falta, ela marcou falta, acompanhou de perto as jogadas, ela mostrou cartão para todos os times, ela também até marcou um pênalti. No final do jogo, no apito final, todos e todas estavam felizes e eufóricos. Os meninos, porque se sentiram em um jogo de futebol profissional com juíza e tudo. Já a menina Ana, porque ela pôde, enfim, participar, de alguma maneira, do jogo que ela era apaixonada. Assim, a Ana virou a juiz oficial do jogo de futebol. Mas, ela queria muito mais. Um dia, um dos meninos ficou doente e não pôde ir ao jogo de futebol. A Ana, então, logo se prontificou e disse que poderia jogar no lugar dele. Os meninos se entreolharam e não sabiam o que dizer. Até que um menino soltou outra daquelas frases cheias de poeira e ultrapassada, sabe? Ele disse assim. Hum, deixa ela jogar. Ela é café com leite. Apesar de gostar de café com leite, a Ana ficou brava com aquele comentário, pois ela sabia que aquilo significava que ela não seria levada a sério durante o jogo de futebol. Mas essa história é da menina Ana, a menina que amava futebol. Ela não deixaria isso por menos. Assim que o jogo começou e ela recebeu um passe, ela tabelou com o irmão Matheus, ela driblou dois zagueiros, ela deu um toque, driblou o goleiro e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. A torcida, então, explodiu de alegria. Golaço! Um verdadeiro gol de placa! Ana artilheira, Ana artilheira. Desde então, Ana passou a fazer parte do time do bairro. E os meninos pararam de usar aquelas frases cheias de poeira e ultrapassadas toda vez que uma menina aparecia para jogar. E a torcida sempre gritava a cada gol que a menina Ana fazia. Ana Maravilha! Nós gostamos de você! Faz mais um pra gente ver! Ana Maravilha! 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 Obrigado.